Bom dia, amor. Salve, seu meia-noite. Muito bom dia. Laroé. Laroé, filho. Laroé. Salve, filho. Seu meia-noite, da nossa última conversa pra cá, aliás, na nossa última conversa, o senhor teve que sair muito repentinamente. O senhor pode compartilhar comigo e com todo mundo o porquê? Claro, filho. Cavalho. Eu imaginei que fosse, mas foi assim, tipo... Nossa, aconteceu algum problema, eu tenho que ir ali. Tchau. Mais ou menos isso, filho. É... Hoje eu queria perguntar pro senhor Opiniões do senhor sobre vários assuntos. O primeiro deles seria sobre a nossa política atual aqui. Eu tava com... Eu vinha pensando sobre o que iríamos conversar hoje E, de repente, veio uma intuição de perguntar pro senhor Sobre a nossa política atual. O senhor pode falar um pouco dela? Ou melhor, não precisa entrar em detalhes Com essa questão de Quem vai ganhar a eleição, quem não vai ganhar a eleição Mas só Digamos assim, os resultados O que que pode vir a mudar O que que vai piorar, o que que vai melhorar O senhor pode falar um pouquinho disso? Sim. Toda situação política Que vocês passam É uma situação Carmática De um coletivo Sim Não sei se você reparou Mas todo mundo que vive aqui é velho Sempre quer tirar vantagem de algo, não quer? A mais pura verdade, seu Meia Noite Os políticos são apenas o reflexo disso Mas com toda essa mudança que tá Toda essa mudança Com Essa pequena mudança que já tá acontecendo Com algumas pessoas De questão de Buscar um melhoramento E certos entendimentos Não só referente a espiritualidade Mas em prol de uma melhoria de um coletivo Isso já não tá influindo em alguma coisa Pra que isso diminua um pouco Pra que esse Digamos assim Esse karma Seja Como eu posso dizer Seja diminuído Seja Digamos assim Sabe qual o problema, filho? Que vocês querem mudar pelo ego Não de coração Então eu faço mais Eu apareço mais Eu tiro uma vantagem a mais Independente de que eu esteja fazendo uma coisa melhor É isso que o senhor quer dizer É isso aí, velho Complicado, né? Sim Temos uma pergunta Aqui de um amigo chamado Diego Dentro da religião Umbanda Poderíamos avançar mais rápido Se ouvíssemos mais vocês do mundo espiritual Do que certas dogmas E essas crenças que nós temos aqui como encarnados Parece que nos centros ainda Existe essa dificuldade de ouvir E aceitar plenamente O que a nossa família espiritual fala E sim praticar realmente o que o ego diz, né? Quanto a colocação de Seja de líderes espirituais E eu creio que isso não acontece não só na Umbanda Mas em todo local O senhor pode falar um pouco sobre isso? O senhor já viu? Costuma ver muito isso acontecer? Filho Em primeiro lugar Todo dogma Engessa a alma O espírito Engessa o ego O ego fica mais pesado Porque você toma um dogma como uma verdade A partir do momento que você toma aquilo como verdade, filho A verdade dos outros é questionável E daí que começam os problemas Tudo bem, filho? Sim Não, Umbanda, filho Não é diferente de outras religiões No sentido que você tem, filho Uma Um dogma Muitas pessoas colocam dogma A Umbanda, ela não precisa de dogma Ela precisa de doutrina Mas não de dogma Bom, quando o senhor diz que o Umbanda precisa de doutrina Eu Bom, pelo menos eu acredito assim Que primeiro seria uma autodoutrinação do médio Com A sua própria Digamos assim O seu oráculo espiritual Família Como eu gosto de falar Em primeiro lugar, filho Sim Toda a equipe Toda a equipe, filho Possui Digamos assim Sua linha de trabalho Como foi dito na outra conversa Portanto, o médio tem que estar alinhado a ela Certo? Sim Só que ele também, filho Ele não pode se esquecer De Do ensinamento dos mestres Digamos assim Os ensinamentos Do Espírito da Verdade Os ensinamentos de Jesus Os ensinamentos, enfim De qualquer outro mestre, filho Isso é muito importante, filho Pra Pra ele poder utilizar nele mesmo Entendeu, filho? É muito importante isso A prática Dessa reforma íntima Ajuda muito Também a nós Não somente pra um trabalho melhor, filho Mas Pra cada vez mais O médium está alinhado A nossa A nossa O nosso trabalho Entendeu, moço? Então Dogmas Dogmas Que são impostos Seja por Babarulichá Seja por qualquer outra Digamos assim Qualquer outro cargo Dentro da Umbanda Colocar a palavra cargo Fica assim Não serve Não serve É mais fácil Você confiar Nas tuas entidades Não só mais fácil Como mais Aproveitável Digamos assim Até mesmo Até mesmo porque A partir do momento Que você chega Numa casa de Umbanda E você está Completamente alinhado Ao seu trabalho Às suas entidades Você facilmente Vai perceber, filho Se aquele lugar Vai te servir ou não Se vai estar alinhada Com a linha de trabalho Das suas entidades Ou não Entendeu, moço? Sim Porque nem em todo lugar Moço A gente entra É verdade Quanto a essa questão De nem em todo lugar A gente entra Quando Nós temos Esse alinhamento Quando percebemos Que o local Que nós entramos É uma casa Que ainda está Em desenvolvimento No início De trabalho Com certas dificuldades Nós não podemos Olhar aquilo Somente com olhos carnais Devemos olhar Com olhos espirituais Também E verificar Se nós devemos Ajudar aquele trabalho Ou não Ou sair da casa Dependendo da metodologia Que a casa usa Hoje em dia Até que a Umbanda Está necessitando De uma Renovação Por assim dizer Para se livrar Realmente De certos Drogmas Paradigmas Que ainda são Utilizados Por pessoas Mais antigas Dentro da religião O senhor O senhor acha Que nós deveríamos Adotar Dentro de uma Casa de Umbanda Todos os meios Que nós podemos Adotar Para tentar Passar Essa palavra Da espiritualidade Para todos Como Questão de internet Como a questão Da tecnologia Como o fato De Eu já vi Muitas casas De Umbanda Não aceitarem Pessoas Digamos assim Com uma baixa renda Por uma pessoa Estar mal vestida No local Esse tipo de coisa Realmente ainda Acontece Seu meia noite O que o senhor Pode falar sobre isso? Feio Umbanda é amor E caridade Sim Se você Não está Dentro dessa bandeira Não é Umbanda Enquanto as práticas Que estão sendo Que estão Dominando As As casas De Umbanda Fio Como eu te disse Nem em todo lugar Vai servir Então Fio É necessário Que haja Não somente Um critério Da nossa parte Mas um critério Do médium também O médium tem que estar Aperto para sentir Fio Entendeu moço? Sim As vezes Essa sensibilidade Do médium É que falha Exatamente Fio Porque Dentro de uma Casa de Umbanda É muito fácil Um médium Ser enganado É muito fácil Um médium Fio Ser Porque justamente Moço Ele não sabe O que está se passando Nos bastidores Ele não sabe O que está se passando Na espiritualidade Dentro daquela casa Então Filho É muito importante Ter uma sensibilidade Moço Para poder perceber Toda E qualquer movimento Que existe ali dentro Isso é muito importante Moço Moço Esse meu cavalo Já teve Em lugares Na qual Moço Existiam Um trabalho Mal feito Ou senão Que não E onde ali Não existia Nenhum amor E nem caridade É muito importante Moço Vocês notarem Isso A bandeira Da Umbanda Só está Asseada Em lugares Moço Onde o amor E a caridade Está sendo feito Fora isso Não existe Umbanda Claro é Claro é Seu Meia Noite O Quanto a essas questões Eu creio que seja Muito mais complicado Para um médico Que está começando E de repente Acha uma casa Que não seria Mais apropriada Para ele Se ele está Numa casa Onde Se ele está Numa casa Onde não é apropriado Muitas vezes Isso serve De lição Para ele As próprias Entidades Levam Entendo Filho Vai naquela casa Que é mal feita E precisa aprender Uma coisa Observe Simples Entendeu moço Entendi Nesse Nesse ângulo Ainda O que que o senhor Pode dizer Qual seria A função Do médium Dentro de um Ambiente desse Tanto de um Ambiente positivo De uma casa De amor E caridade Que prega A bandeira Da Umbanda E de um médium Que está entrando Ali Sem saber Ainda sem Desenvolvendo A sua sensibilidade As lições Que ele pode Compreender Ali Você pode citar Um exemplo Disso Eu vou citar Um exemplo Do meu cavalo Moço Por favor Uma vez Meu cavalo Foi no centro De Umbanda Estava precisando Estava depressivo Foi lá Na casa De um Banda Moço Primeiro lugar A babá O lixado A casa Ganhava muito Dinheiro Com as roupas Dos médiums Que a cada dia Os médiums Tinha que usar Roupas diferentes Que ela mesma Costurava E cada roupa Filho Não era barato Entendeu Moço Nossa Começando por aí Segundo lugar Moço Naquela época Ele estava com Um Quiumba Do lado dele E esse Quiumba Diz pra ele Filho Na próxima vez Você entrar Naquela casa Você vai incorporar E não vai poder Mais sair de lá Moço Não era nem eu Moço No dia seguinte Que ele foi Na sessão Um caboclo Baixou Num rapaz Que estava ali No meio Das pessoas Que iam ser atendidas Eu duvidava Que era um caboclo Caboclo nunca faz isso Simplesmente O caboclo Baixou Levantou Cumprimentou A mãe de santo E Começou A batucar Entendeu Moço Sim Sem o consentimento Médio Segundo lugar Moço A assistência Que ele recebeu Não foi uma assistência Digamos assim É 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 A médium Percebendo Moço Que Esse filho Tinha certas Entidades Passou-se a se interessar Pela mediunidade Do filho E aí Numa gira De preto velho Que eu também duvido Muito 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 Moço Que fosse Peto velho O senhor falando Que duvidava A gente já sabe Que não era Seu meia noite O senhor falando Que duvida Muito Que fosse um preto velho Nós já entendemos Que não era Um preto velho Mas nem sempre Todos entendemos Sim Continuando Aí Esse preto velho Moço Simplesmente Pegou Falando assim Filho Vou te ajudar Mas em troca Você vem trabalhar Na casa Moço Isso não existe Sim Isso não existe Moço A partir daí Meu cavalo Nunca mais pisou Naquele local Claro Claro é Claro é Mas é É realmente Às vezes Locais Assim Uma roupa Por dia Nossa Seu meia noite É chocante Ainda Para quem Vem a escutar Que está começando Ainda Mas é bom Porque vai abrir Os olhos Para certas coisas E detalhe Moço Sim Tudo isso Tem um preço Na espiritualidade Moço Nossa Tem que entendermos Que tem até Quiumba Que foi Babarulixá Quando morre Ainda Continua sendo Babarulixá Moço Como Quiumba Nas casas de Umbanda Em vez de Dinheiro Seria O lucro dele Seria A energia Fluídica Roubada Seria isso Exatamente Acaba virando Um Quiumba De sendo Jumbana E Esse Quiumba Que estava Junto Ao Seu menino Depois que ele Nunca mais pisou Naquela casa O senhor pode falar Se ele foi resgatado Se ele foi auxiliado Ele foi resgatado Mais tarde Moço Meu menino Tinha que aprender Com ele Sim Ficou algumas semanas Ele não tinha Caboclo Que tirava Moço Nossa Não tinha Caboclo Que tirava Por que O senhor diz isso Porque Justamente Moço A afinidade Era muito forte E Nessa afinidade Muito forte O processo Para Digamos assim Afastá-lo Para que ele Pudesse ser resgatado Ele teve que Fazer uma melhoria Descobrir O que Que estava Afinizando Exatamente Moço Nessa questão De Afinização Quando O médium Ele se afiniza Com um desses Espíritos E vocês permitem Para que ele tenha Um aprendizado Esse aprendizado Não vai só Para o médium Para ele Que está Melhor O espírito Está ali Ele também Está tendo Um aprendizado Com o médium E começa a Perceber Esse aprendizado Também Quando ele Tenta fazer Essa melhoria Para Sair Sair Desse campo De Afinização Perfeito Moço E o senhor O senhor Pode dizer Também O seu menino Ele aprendeu Alguma coisa Ele melhorou Em alguma coisa Quando ele saiu Desse campo De afinização E nesse caso O senhor Pode falar Também O que Que esse Espírito Também Aprendeu Com ele Quando ele Saiu Desse campo Ele era um Obsessor Referente A conhecimento A gostos Pessoais A conhecimento Moço Meu menino Gosta muito De ler Não proíbo Moço Porém Ele estava Na época Que estava exagerando Entendeu Moço Entendi As vezes A busca De conhecimento Para tentar Entender melhor E trabalhar melhor Junto a espiritualidade Realmente Nos leva A uma busca Que Precisa ser Equilibrada Exatamente Laroe Laroe Esse é o Meia noite O Na nossa Situação Religiosa Atual Eu vejo Já aconteceu Algum tempo Atrás E eu Particularmente Aos meus olhos Carnados Eu Vejo Que aconteceu Uma mudança Muito positiva Com Esse fato Seria Esse novo Líder da igreja Católica Esse novo Papa O senhor O senhor O senhor Vê isso Dessa forma Também Que foi Muito Positivo Vocês Trabalharam Para que ele Tivesse no poder Muita coisa Vai mudar Moço Sim As opiniões As atitudes Moço Deles São muito Digamos Assim Eu não gosto De falar De futuro Moço Primeiro Porque Futuro Só Deus Pertence Sim Segundo lugar Moço Enquanto Esse daí Existe Algumas Digamos Assim Algumas Mudanças Só que As mudanças Principais Moço Além da religião Uma das mudanças É a consciência Consciência Das pessoas Consciência Das pessoas Vão mudar Um pouco Entendemos Sim Mas então Esse fato De ele estar No cargo Que ele está Agora Foi Uma coisa Planejada Bem planejada Para isso Do lado Positivo Correto Sim Perfeito Porque Só daqui Algumas gerações Por exemplo Que as pessoas Vão começar A respeitar Melhor as outras Sim Essa é Uma das características Vocês estão Fazendo tudo certo Até as coisas Que vocês acham Errado Moço Vocês estão Fazendo certo Sim Difícil É conseguir ter Essa compreensão Aqui Do nosso lado Vivendo nessa Dualidade Por assim dizer Falamos Da igreja católica Vamos falar Vamos falar agora De uma outra Religião Essa Aliás De uma Religião Específica Não De algumas Religiões As religiões Orientais Elas primam Pelo autoconhecimento Pelo autoconhecimento Pelo autocentir-se O senhor acha Que se fosse Adequado Alguns desses Ensinamentos Dentro da Albana Embora eu acredito Que já sejam Através dos Familiares Espirituais Intuindo Em seus Médiums Que trabalham Da linha do oriente Já trabalham Dessa forma Mas aqui No plano físico Se pegássemos Um pouco Desses Ensinamentos E trouxéssemos Dentro para um centro De umbanda Para auxiliar Um médium Iniciante O senhor acha Que isso seria Muito válido Para eles Sem dúvida Moço O problema É que ainda existe Muito dogma Dentro da umbanda Por isso Moço Que muitas Muitas das religiões Ou melhor Não digo religiões Mas ensinamentos Moço De outros Mas Ainda é vista Com um certo Preconceito Principalmente Nos centros Espíritas Moço Onde E ainda existe Pessoas Que acham Que Buda é inferior Que acham Que Mal É inferior Moço E dentro dos Mas Claro Engraçado Como é que A nossa mente Trabalha Não Justamente Moço É Falar que Jesus Cristo É superior Às outras Aos outros Mestres São resquícios De catolicismo Sim São resquícios Ainda De uma mentalidade Que está presa A adoração Que está presa Ainda A todos A todos Esses dogmas Moço Quanto a essa Questão De mentes Presas É Eu Eu imagino Pode ter certeza Moço Que do outro lado Está cheio Ah Mas não é Só do outro lado Aqui também Vamos lá Vamos falar um pouco Sobre isso Então Mentes Presas Então Por partes Tudo tem um início Tudo tem um meio De manipulação Para Que esse início Seja ele positivo Ou negativo Tenha Uma conclusão Sobre o coletivo É Sobre a questão Do meio negativo Isso influi Desde grandes empresas Desde meios políticos Desde meios De comunicação Que influi Modificando A nossa mente Modificando O Os nossos desejos Para entendermos Que a felicidade Seria o ter E não o ser Como O senhor E como O Outros familiares Outros falanges De Exu Perdão Influem Para que isso Não seja Digamos assim Que isso saia Fora do controle Filho Filho O movimento Do outro lado É tão grande Moço Que vocês não tem Olhos Para perceberem Para poder Irradiar Energias Magnetismos Para ao menos Colocar um pouco De consciência Em cada Cabecinha Que aqui vive Além do mais Moço A vida De vocês É um aprendizado Constante Então às vezes É necessário Se auto-enganar Muitas vezes Para poder Encontrar O caminho Correto Moço Enquanto Essa questão De ter e ser Moço Sim As pessoas Estão mais Materialistas Porque estão Muito apegadas Ainda A coisas Deste mundo Para mim Moço Ser Ser É não estar Atrelado a dogmas Ser É perceber Que tudo é passageiro Perceber Moço Que tua vida Ela tem um período E que esse período Moço Você precisa fazer O trabalho Que você precisa fazer Consigo mesmo Sem isso Você não tem evolução Sem isso Moço Você não tem Digamos assim A aprovação Você não tem A tua evolução Não tem como continuar Vai ter que fazer tudo De novo Depois Para que isso Moço Não Vamos fazer O trabalho Certinho Vamos fazer O trabalho Conosco Mesmo Filho Nem todos Possuem esse Conhecimento Porém Inconscientemente Já fazem Esse trabalho Seria o melhor Seria o melhor Através de centro Através de centro de umbanda Através aqui da rádio De outros canais O senhor pode falar Um pouco do efeito Que está surtindo Em questão Como eu posso dizer Isso em palavras De números atuais De pessoas que estão Sendo conscientizadas E elas estão Influindo junto Aos demais E pessoas que não estão Sendo conscientizadas Não estão conscientes ainda Algum Lampejo de consciência Moço Em primeiro lugar O número Está cada vez Crescendo Moço Graças a Deus Dentro da umbanda Quanto fora Por que Moço Que justamente É necessário Essa evolução Por bem Ou por mal Moço Estão sendo Estão sendo Moço Simplesmente Varridos Digamos assim Para uma consciência Maior Vocês estão sendo Levados Moço Cada vez mais A terem mais Consciência Porém Embora Você tenha Essa consciência Nem todos Moços Estão Despertos A ela Alguns possuem Essa consciência Mas essa consciência Na verdade Está Digamos assim Inconsciente Da pessoa A pessoa não percebe Que ela tem aquilo Dentro dela Entendeu Moço Então Mas mesmo assim Moço O trabalho Está sendo feito Independente Da religião Muitos Umbandistas Acho Que Por incorporarem Ou por terem Alguns meios Digamos assim Mais diretos São privilegiados Não é bem assim Moço Em todas as religiões Todos estão sendo Privilegiados Claro é Claro Esse Meia noite Dentro E principalmente Fora Moço Também Com tudo isso Que o senhor Falou Então Eu posso Falar Que uma das formas Que vocês Trabalham Que vocês Aproveitam Para ser mais Incisivos Seria durante O desdobramento Quando as pessoas Dormem Também Moço Existem vários Modos Intuições Caminhos Enfim Moço Uma série De coisas Caminhos Que nós Apontamos Para a pessoa Levar Excessivamente Eu realmente Eu Por toda Essa 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 gama De opções Que a espiritualidade Oferece Para um contato Para fazer Essa busca De Fazer Essa busca Não Fazer com que a pessoa Venha Alcançar níveis Maiores de consciência Eu particularmente Imagino Que o desdobramento Seja quando ela Está mais apta A receber Esse tipo de informação Sim Moço Não está com a mente Poluída Naquele momento Está em Digamos assim Entregue Tem até Ateu Jogando Tarot Para você Vê moço Sim Como é que as coisas Mudam Um ateu Jogando Tarot Ateus Que acreditam Na cabalha E não Acreditam Na espiritualidade Tem um amigo Que é assim Viu moço Sim Você tem uma coisa Você vê como as coisas Estão mudando Nessa questão De ateu De religiosidade Vamos falar um pouco Sobre essa pessoa Que é ateu E muitas vezes Também é considerado Um agnóstico O senhor acredita Que ele tenha tomado Essa atitude Não porque ele não Acredita em Deus Mas porque ele não Acredita na forma De Deus Que foi passado Para ele Pelas religiões Talvez ele se perceba Um pouco mais Com uma visão Diferente Por isso ele não Aceitou Fili Todo mundo Que é ateu Tem uma aprovação Sabe qual Superar Seus próprios Conceitos Nossa É verdade De qualquer forma Embora ele não Tenha religião Embora ele não Acredite em Deus Ele tem os conceitos Na mente Entendeu? Sim Ele precisa Por conta própria Superar os próprios Conceitos É a aprovação Que ele escolheu Para ele O engraçado É que ele realmente Ele estuda Ele busca Ele compreende Aquilo Para explicar O porquê Que ele não acredita Exatamente Então através disso Ele vai tentar Sempre se melhorar E vai ter a atitude Correta Por assim dizer Correta Não Limitando A padrões De certo e errado Mas Padrões que façam Bem a ele Por assim dizer Sim moço Autenticidade A fala Correta A ação Correta Isso está No budismo Moço Você sabe O que é a fala Correta É toda fala Que faça bem A si mesmo E ao próximo Mas o que é isso Moço É toda fala Que não cai na hipocrisia Não cai na hipocrisia Moço É a fala Correta Independente dela Seja boa ou má Aos ouvidos De quem ouve Seja Exatamente Moço Pense no seguinte Se alguém te fala Algo que você não gosta E você se incomoda É porque tem alguma coisa O problema não está na fala Mas não tem incômodo Entendeu moço Por que Porque A sua verdade Está sendo questionada Os teus conceitos Estão sendo questionados Por mais que você ache errado Laroe Laroe E pelo menos Quando nós nos incomodamos Com alguma coisa Assim Seria interessante Entender O por que Fomos incomodados Exatamente Moço Aquela questão Percebeu São detalhes Sim Geralmente Nós não Geralmente Quem é muito Preso Muito arraigado A sua verdade Às vezes Não Mesmo que incomodado Fala mais alto Para tentar impor A sua verdade Ao invés De tentar entender Por que Que aquilo Incomoda Sim Isso geralmente Isso geralmente acontece muito Não só em questão de religiões Mas em todos os aspectos Assim De pessoas que tem uma Uma consciência limitada Por um determinado momento Ou alguma situação Que fez com que eles ficassem assim Quando Quando temos uma pessoa Desse tipo Que ela usa isso E nós percebemos Que ela precisa de uma Determinada A ajuda A ajuda Para a expansão De consciência Essa semente Que nós plantamos Por exemplo Com esse bate-papo Mesmo que ela não aceite Isso vai ficar Martelando na cabeça Dela Por alguns momentos Será que isso Também Já não é Ou digamos assim Uma forma de auxiliar Seu Meia Noite Depende né filho Ou isso vai chocar ela De vez que vai manter Ela presa Na realidade dela Ou vai abrir Esse campo Por assim dizer Isso que o senhor Quis dizer Que não depende Sim Que é Tem coisas moço Que a gente fala E aí A pessoa Simplesmente ignora Tá ótimo Pra mim Tá tudo bem Não tem problema moço Se a pessoa Aceitou ou não O problema é dela Eu fiz minha parte Tá certo É Com tudo isso Vamos dizer Tendo a consciência De que somos Partes do corpo de Deus Somos co-criadores Divino da realidade Que nos cerca Essas consciências Elas criam realidades Assim como Outras consciências Criam realidade E assim O nosso Plano Carnado Vai existindo aqui E existindo junto A vocês Do outro lado Essas consciências Que muitas vezes Se chocam Elas Essas energias Por assim dizer Essas consciências Que se chocam Seu Meia Noite Como Como é trabalhado Esse choque De energias Com vocês Do outro lado Do outro lado Por assim dizer Porque Tá todo mundo junto Moço Eu vou pegar Exempio dos Exus Por favor Tem Exu Que não tem luz Certo O que acontece Moço Quando Esse Exu Ele é encaminhado Existe Nós fazemos Uma roda De Exus E esse Exu Que não tem luz Ele é convidado Moço Pra poder fazer parte Da luz É livre Habito dele Escolher ou não Certo Moço Nós Dentro da linha De Exu Nós seguimos Moço Somente as leis divinas Esse choque De consciência Se dá Principalmente com Exus Que tem luz E Exu Que não tem luz Entendeu Moço Sim Quando esse Exu Ele é trazido Pra luz Primeiramente Moço Ele tem que aprender Quais são As leis divinas Como se trabalha Dentro Da linha de Exu Moço Pra depois Enfim Ele trabalhar Moço Entendeu Tudo Tudo Moço Que você pensa Que você sente É mostrado Do outro lado Todo mundo percebe Moço Se você sentir Raiva Essa raiva Todo mundo nota Se você sente Moço Felicidade Essa felicidade Também é mostrada Moço Tanto As emoções negativas Quanto as emoções Positivas São mostradas E ambas Moço São praticamente Como um veneno Na espiritualidade Digo isso Até mesmo porque Moço Como um monge Que é uma das entidades Que está conosco Fala Tanto A alegria Quanto a tristeza São negativas Porque Que todos Moços Revelam Um apego Claro é Por isso Moço Que é sempre bom Ficar No meio Não que você Não sinta felicidade Não sinta alegria Ou não sinta tristeza Mas simplesmente Moço Não se deixar Levar por aquilo Entendeu Sim Eu imagino Que seja bem complexo Se manter numa constante O tempo todo Entendeu Moço Sim Por exemplo Eu sinto alegria Ótimo Ganhei isso Ótimo Ganhei Ganhei Ou Perdi Perdi Não tem problema Moço A única coisa Que vocês são mais apegados Moço São essa história De ganhar e de perder Quando vocês perdem Vocês choram Quando vocês ganham Vocês Dão Dão sorriso Entendeu E o sorriso Moço A alegria Não deve depender de nada Claro é Claro é O senhor fala que Esses sentimentos Essa Digamos assim Eu não conseguiria manter um segredo Do senhor Nem o senhor manter um segredo de mim Se ambos estivéssemos No plano No plano astral Seria isso Sim Moço Por isso Moço Que dentro do plano astral Cada um É dono de sua própria consciência Cada um é responsável por si E é assim Tanto para Exus Quanto para espíritos superiores Espíritos de outra Orbe Qualquer espírito Moço Nossa Eu digo e repito Manter uma constância Como o senhor Falou Falou assim Dependendo das situações Ainda mais no campo De ação Do Do senhor Deve ser realmente Uma coisa muito complexa Seu meia noite Não concebo isso ainda Por isso Moço E principalmente Inconsequentemente Moço Inconsequentemente Ou seja Ele vai fazer uma ação E não vai Não sabe o retorno Que ela vai dar Exatamente Nossa Por isso que eu te falei Moço A coisa É mais complicada Muito mais Simples Porém Simples De palavras Mas na hora da prática Fica difícil Nossa Minha noite Aqui na matéria Quase tudo que é colocado Na prática Fica complicado Temos tantos bons Exemplos a seguir E não seguimos Seria uma coisa Mais básica Sim Moço Aí eu vou dizer Pro senhor E o senhor vai me responder Você está culpando o sistema Você tem que viver nele Mas não se Subjulgar a ele Não preciso nem falar nada Né Moço Verdade O Com toda essa explicação Que o senhor deu Sobre essa questão Do Das mudanças Que estão acontecendo De Que de pouquinho Em pouquinho Está acontecendo Estamos sendo Varridos Por uma elevação De consciência É Quando o senhor Diz isso O senhor não fala Somente em termos De religião O senhor fala Em termos globais Por assim dizer Nessa questão De termos globais É É Nós estamos Eu já Já até Imagino a resposta É processo Cármico Da região Que sofreu Com aquela Com esse Fenômeno natural Devido as energias Que nela Que foram dispensadas Naquele local Mas isso Em ação global Não só regionalizado Com aquela questão O senhor pode falar Um pouco disso Moço Tudo Toda essa Resposta da terra É justamente O retorno Que vocês Que vocês estão tendo De Digamos assim Moço De ações Feitas por vocês Também Então moço De certa forma Embora seja um processo Carmo Quem gerou esse carmo Foram vocês Moço Todo processo Cármico É gerado Por vocês Esse todo Processo Cármico É gerado Por nós Independente Da vida Que nós Tenhamos Gerado Ele Aqui E Sabe por que Vou te explicar Moço Eu vou Explicar De uma maneira Não Goblal Mas Individualizada Então Então Um espírito Desencarnou E acabou Virando um quiumba Certo Sim Esse quiumba Moço Acabava fazendo Traz Alguns malefícios Para O obsediado Tudo bem Esse processo Moço De Obsessão Ele vai gerar Carma Para ele Mesmo Ele não percebe Isso Moço Mas ele gera Carma Para si Porque Moço Porque de certa forma Ali vai ficar um débito E esse débito Ele tem que ser pago Na próxima reencarnação Porque Porque justamente Aquilo que ele fez Moço Não é castigo Ao contrário Aquilo que ele fez Moço Tem que ser trabalhado Quando ele estiver na carne Entendeu Moço Para gerar um aprendizado Do porque ele fez aquilo E do porque ele não deveria ter feito Sim Então digamos assim Moço Que vocês geram o próprio karma Assim como vocês tem o poder Moço De queimar o próprio karma Karma não se cumpre Karma se Se queima Esse queimar o próprio karma Seria uma boa Uma boa receita Para se conseguir isso Seguindo O Quem marcar no moço Quem marcar no Sabe o que é quem marcar Digamos assim Aprender com Tentar aprender o máximo Aqui E vivenciar Como eu disse Seguindo as atitudes Que já foram passadas Como exemplo Para nós Com esses Mestres como Jesus Buda É isso que o senhor quer dizer? Também moço Mas tem uma outra coisa Tem coisas moço Que vem na cabeça assim Ah Preciso fazer isso Não é? Sim Preciso Tenho essa necessidade Essa necessidade moço É um karma Geralmente moço Tudo que você acha Eu tenho que fazer Eu preciso fazer Etc Aquele apego O apego moço O problema é o apego Karma é o apego E quem marcar no marcar Karma moço É desapegar Ou seja Você tem consciência moço Que Nem tudo Que você Quer fazer Ou sente a necessidade De fazer moço É real Entendeu moço? Entendi Mas o difícil Dessa questão Seu meia noite É a seguinte forma A seguinte questão Para pessoas Que seguem Uma espiritualidade Independente da religião Elas podem crer Que aquilo Foi uma intuição Elas podem crer Que aquilo foi É Digamos assim Um desígnio divino Ou E que as pessoas Que não são espiritualizadas Elas podem ter Aquilo como um objetivo Traçado Como Uma questão Presa no ter E não no ser E Isso às vezes Às vezes não Na maioria dos casos Atrapalha muito A pessoa ter o discernimento Do que seria O queimar karma Com essas questões Que eu coloquei agora Sim moço Por isso que eu te falei É necessário Sempre estar alert Qual que é a voz O ego Qual que é a voz Do seu próprio espírito Moço Realmente Escutar O nosso próprio espírito Quando nós fazemos isso Como já falamos antes A mente grita Aliás Receita boa Aquela do senhor Laroê Laroê Seu Meia Noite Para quem não escutou Essa questão Dessa receita Escuta um programa Atrás Que o seu Meia Noite Ensinou Como está Tentando silenciar a mente Deixando ela cansar De gritar E para poder escutar O próprio espírito Nessa questão ainda É As necessidades Por exemplo O apego O amar sem apego Isso ainda É muito complexo Aqui para nós Eu acredito que seja Uma coisa muito cotidiana Para a existência Para a existência do senhor E de Outros amigos espirituais Como vocês Conseguiram Chegar a isso Foi com o aprendizado Que vocês tiveram Durante O caminho Para se tornar um Exu Por exemplo Foi com Observando a experiência Aprendemos com a própria Vida Com as próprias Encarnações Que nós tivemos Ah Quando vocês tomam Consciência Das suas outras Existências Vocês somam Elas e Essas experiências E tem esse Entendimento Sim Mas nem sempre Moço Isso ocorre Conscientemente Muitas vezes Moço Como eu te falei Anteriormente Alguns processos Ocorrem Sem vocês perceberem Porque O espírito Pensa de uma forma A mente de vocês Pensa de outra Às vezes Moço Acontece alguma coisa Na tua vida Você tem Um entendimento Mental Mas só que O teu espírito Sente uma outra coisa Entendeu Moço Sim Por isso que eu sempre falo Ouça Mais o seu espírito E não A tua mente Laroe Laroe Porque aí moço Você vai perceber Que a lógica É completamente Distinta Seria algo Similar A quem não Não Digamos assim A pessoas que não Tem um entendimento Da espiritualidade E pessoas que tem também É O que nós chamamos De consciência Por mais que você Sinta prazer Em tomar uma determinada ação A tua consciência Te dá um alerta Dizendo se aquilo É certo ou errado Algo Por espírito Por espírito Por espírito Por espírito moço Não existe certo e errado O que existe O que existe é aprendizado Sim Sim O espírito Ele vai tomar aquilo Como aprendizado Ou seja Moço Pra que que isso me serviu? Pra que que isso me serviu? Se alguém Se alguém te insulta Pra que que isso te serviu? Por que? Questão de busca de melhoria E entendimento do por que Eu fui incomodado ou não Com aquilo Exatamente Por isso Que Jesus disse Né moço? Vigiai sempre Laroé Laroé Seu Minha Noite É Eu E algumas pessoas Ainda hoje Temos Essa dificuldade De muitas vezes Ter esse discernimento De uma forma correta Por essa questão De Muitas vezes Não darmos vazão A nossa autenticidade Sabendo que O nosso espírito Vê tudo como aprendizado E ainda nos limitamos Por essa questão Da nossa lógica Da nossa mente É Mesmo com essa Dificuldade De 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 Entendimento De algumas situações Que vivemos Esse aprendizado Ele se torna Dependendo da atitude Que se toma Mesmo sem a consciência Como o senhor falou Anteriormente Também Podemos dizer Que queima o karma Sim É Por que Por que que eu quis Falar isso Porque algumas pessoas Que não tem consciência Vão ficar Pensando Independente Do que eu faça Se eu não for autêntico Eu não vou estar Digamos assim Evoluindo A evolução Também É junto com a consciência Mas também Com a atitude O senhor pode falar Um pouco disso também Questão de atitudes Moço Sim Todo caminho Que foi traçado Em primeiro lugar Foi escolha De vocês Certo? Sim Perfeito Moço Cada um tem um caminho Diferente Independente da ação A ação Moço É somente Também E também Obviamente Uma aprovação E também Uma expiação Dependendo do caso Nossa Mas agi assim Como que eu agi assim? Estou me reprovando Por ter agido Daquela forma Isso também É uma possibilidade Moço De expiação Ou seja A culpa Até que ponto Você vai sentir Culpa daquilo Que você fez Entendeu? Isso é só um exemplo Sim Mas a culpa Ela move Também Embora crie Em si Um aspecto Negativo Ela move Para que aquilo Seja trabalhado Também Por assim Exatamente Ou seja Aquilo pode até ter Um aspecto Negativo Né moço? Sim Mas no fundo Tem um aspecto Positivo No sentido Por que estou Sentindo a culpa? Entendeu moço? Sim O Essa questão de culpa Ela atua Acho que muito Fortemente Junto a nós Porque Se eu não consigo Fazer alguma coisa Para minha filha Eu me sinto culpado Então Se eu não consigo Alcançar um determinado Objetivo Por questões materiais Eu me sinto culpado Se eu não consigo Exercer Um bom trabalho Uma boa conversa Com o senhor Meia noite Aqui também Eu posso Me sentir culpado Por não ter Aproveitado ao máximo Essa situação Para as pessoas Que estão ouvindo Ou seja De toda Qualquer forma Isso busca um melhoramento Para que essa culpa Não ocorra novamente É isso que o senhor Quis dizer Exatamente Mas essa culpa Também é dosada Pelas questões De consciência E questões De missão Exato Porque eu posso Estar Fazendo alguma coisa Que seja considerado Muito negativa Aqui na nossa existência E se parte da minha missão E não me sentir culpado Por isso Exatamente Moço Você não vê tanto ladrão Que não se sente culpado Pelo que fez Aí entramos Numa Outra ensinamento Do senhor O ladrão Ele está indo Para roubar Alguma coisa Que você é Apegado a ela Exatamente Seu meia noite Às vezes é complexo Demais Você tentar Somar todas As informações Que o senhor dá Aos poucos Vocês vão compreendendo Moço Dessa conversa Até agora Não só desse papo Que nós estamos tendo Hoje Seu meia noite Mas dessas outras conversas Que nós já tivemos Como elas influenciaram Naqueles desencarnados Que estão escutando ela Já teve algum aspecto Positivo Para eles Vários moço Oh graças a Deus Seu meia noite Às vezes Às vezes Uma palavra Moço Pode encaminhar Alguém Graças a Deus Claro Claro Nos carnados Seu meia noite Quem ouviu Essa conversa Já teve pelo menos Uma Aquela Alguma coisa Que incomodou Para tentar sair De um Já Já Isso é muito bom É confortante saber Que está sendo feito Uma coisa Que está tendo Um resultado positivo Mas também Seria meio que Como eu posso dizer Contraditório Achar que um Trabalho que está sendo Desenvolvido pelo senhor E o senhor aceitou ele E não tivesse Só somos Sério Mais nada Somos Seu meia noite Salve Salve Com isso que o senhor Diz Com o trabalho Que está Esse trabalho Está auxiliando Algumas pessoas Esse trabalho Auxilia Como O meia noite Na questão De busca Da evolução De evolução O senhor pode Falar um pouco disso Moço Eu auxilio Através Da quebra de demanda Através Do conhecimento Moço Sim Gosto muito De conversar Não sei se reparou Justamente Moço Trago pra você Todos os instrumentos Que é necessário Moço Para a tua Caminhada Evolutiva Sim E Dentro O senhor Auxiliando Na minha evolução E na evolução Quem está Quem vai ouvir E quem ouve Essa nossa conversa O senhor Também Ganha méritos Evolutivos Seria por assim dizer Claro Estou sempre aprendendo Também Moço Quando o senhor Conversa Comigo E responde As perguntas O senhor Responde Tudo com muita Facilidade E com cuidado De palavras Tirando Os desencarnados Que estão ouvindo Necessitando De ajuda A equipe Que trabalha Junto ao senhor Eles participam Dessa conversa Também Agindo pelas suas Palavras Seu menino Também Moço As vezes Preciso Consupor Do monche Para poder Pegar alguma Informação As vezes Da esmeralda Por exemplo Também Entendeu Moço Sim Inclusive Moço A esmeralda Está aqui Do lado Salve Salve O povo Salve Agradeço A ela Por estar Colaborando Com esse trabalho Aliás Eu estou Agradecendo Ela me ouve Também As vezes Não temos Essa consciência E por isso As vezes Pensamos Que Não temos A consciência De que vocês Estão conosco Próximo de nós E vem tudo Escutam tudo Aí precisa Como se fosse Um canal Eu mesmo Me pego Algumas vezes Falando Isso Mesmo sabendo E tendo a consciência Dessa questão Esse trabalho Do senhor E dessa sua equipe Ele se dá Tanto aqui Nessa conversa Como também No mundo espiritual Ou vocês Tipo Dependendo da necessidade Do trabalho Um vai para um lado Um vai para o outro Ou vai todo mundo Junto para resolver A determinada situação Varia moço Varia muito Que nem Neste momento Moço O pai João Não está aqui Certo Sim O monge Ele Também não fica Aqui moço Mas isso o senhor Diz No espaço Ambiente Sim Que se dá E que está Junto ao Mas ficamos assim Moço Estamos sintonizados Sim Imagino que o senhor Precise de auxílio Para falar sobre Determinada coisa O O mental deles Influi junto ao seu mental Para que a resposta Seja É porque Ficamos limitados Às vezes Essa questão De campo Espaço Por exemplo Moço Um monge Ele Ele faz parte De uma Ébrogada De monges budistas No astral Entendeu moço Sim Muitas vezes O pai João Também fica em determinada área do astral E assim sucessivamente Moço Porém Estamos sempre juntos Através do trabalho Que foi Designado Para nós fazermos Entendeu moço Sim Claro é Claro é Esse é o meia noite O Esse Esse Essa sintonia Mental Esse O fato de vocês estarem sempre juntos Isso engloba também O O Samuel Sim Moço É Então podemos dizer Que Essa Esse Digamos assim Esse elo mental Ocorre perfeitamente Com espíritos Que estão carnados Ainda Só que esses carnados Eles ainda não Conseguem ter a total percepção De como ele funciona Seria mais ou menos Sim Que eu posso Que nem No meu caso Este meu Este meu filho Ele foi moço Nós Nós compartilhamos Uma encarnação juntos Na idade média Sim Entendemos Então muitos Dos seus guias Foram Algum Alguém próximo De ti Durante Encarnações passadas Isso é possibilidade Mas não é regra Né seu meia noite É possibilidade Sim Mas acontece Então eles já conhecem Aliás Independente de ser Já ter vivido Em uma outra vida Ou não Eles já conhecem As suas necessidades Os teus Defeitos As suas qualidades Até mesmo Porque moço Esses defeitos Essas qualidades Digamos assim Personalidade De modo geral Sim São coisas moço Que teus guias Também passaram Durante a carne Olha só que interessante Justamente Pra poder te auxiliar moço Na tua Caminhada evolutiva Porque eles já passaram Por isso E de outras formas Mas passaram Então eles conhecem Teu índio Muito mais do que você moço E na influência dele Na ação deles Sobre nós que estamos aqui Carnados Por exemplo O seu meia noite Tem todo um jeito de falar Tem toda uma forma de agir Junto a ele Isso se dá pelo conhecimento Que o senhor tem De tudo ao redor dele Ou já é uma pessoa E utiliza-se da personalidade dele Pra se expressar dessa forma Ou também é Ou é porque o seu meia noite Quando vem ao plano carnado Age dessa forma Muitas vezes moço A título de intuição Digamos assim Nós utilizamos muito Da personalidade Do médium Porém moço Durante A incorporação É meu próprio mental Que fala Meu mental Conectado ao mental Do meu menino Entendeu moço Com certeza Aliás Pra quem está ouvindo Esse nosso bate-papo Pra quem escuta O seu meia noite Já teve a oportunidade De conhecer o Samuel São personalidades Formas de falar Totalmente diferentes Sim moço Não tem como dizer Ah o médium Ele está Fingindo O médium Ele está Fazendo um animismo É muito perceptível Isso Tanto no senhor Como em alguns outros Que eu Estou tendo Pela graça de Deus A oportunidade de conversar Mas Quando uma pessoa Ela não tem Essa percepção Dessa questão De Quando Do discernimento De quando É um animismo Mesmo que seja Um animismo positivo E de um espírito Que está realmente Canalizado Ali como o senhor Tem a facilidade De Se acoplar Aos chakras Do Do Samuel O que vale Eu já falei isso Umas dez vezes Mas eu acho Que vale a pena Sempre reforçar O que vale É a mensagem Que está sendo passada Exatamente Não O que O achismo Da pessoa Que está recebendo Essa mensagem Não é assim Exato Desculpa Eu também Às vezes Eu me torno repetitivo Mas é porque Eu É uma opinião Particular minha Isso precisa ser Posso Vou te contar uma história Pois não Uma vez Esse menino Ele Na verdade A Esmeralda Veio para conversar Com o rapaz Depois disso O meu menino Foi atacado Pela pessoa Que uma pessoa Que eu vi Achando que era Animismo E como o nosso médium Estava no começo Então ele ficou meio Um pouquinho decepcionado Né moço Fica mesmo Daí a Esmeralda Como Um sinal De que ela está aqui Deu um quadro Para o menino Intuiu o menino Comprar um quadro É um presente Da Esmeralda Para ele Para falar Estou aqui Entendeu moço Sim Então muitas vezes Utilizamos De De meios Moço Para poder Mostrar Que aqui Nós estamos Contigo Laroei Laroei Seu Minha Noite Que bom Que vocês Podem fazer isso Porque Muitas vezes O Como aconteceu Isso com ele Acontecem coisas Aqui no Conosco Que realmente Nos abalam Somos ainda Consciências Que se permitem Ser abaladas Dessa forma Hoje moço Hoje O menino Não abala mais Com nada Se alguém Vier reclamando Ele não está Nem aí Entendeu moço Não está nem aí Ah mas O que ele não teve Que se abalar E passar Para atingir Esse grau De consciência Né seu Minha Noite Como eu te falei Moço Tem que aprender Com a própria vida Melhor livro É a vida Laroei Laroei Seu Minha Noite Com Essa soma De experiências Que ele teve Com essa soma De experiências Que todos nós Temos O concluio A conclusão Dessa soma De experiências Seria somente Entendida Na sua totalidade Quando existe O desencarne Ou Podemos Alcançar isso Aqui ainda Como carnados Que nós não vamos Conseguir ter a compreensão De todos os ensinamentos Que passamos Que aproveitamos Ou não Aqui Ou conseguimos Seu Minha Noite Depende Filho Como eu te falei Quanto mais consciência Você tiver Moço Mais Sabedoria Você vai ter E muitas das vezes Moço Quando você está Com uma consciência Digamos assim Mais expandida Chega um dado momento Que as respostas Vêm para você Você mesmo Se responde Moço Sim Seria o se auto Incorporar Para ter um entendimento Claro é Claro é Seu Minha Noite Entendemos Já deve ter acontecido Isso com você Gostaria de dizer Afirmar Com toda certeza Do mundo Que sim Na totalidade Mas ainda está Em processo Seu Minha Noite Então moço Às vezes você tem Quando você ouve O ser mesmo E o teu íntimo Você já tem a resposta Da tua pergunta Verdade Seu Minha Noite Quanto a essa questão De Autoresponder-se Autossentir-se Ser autêntico Para responder As suas próprias perguntas E Não só As próprias perguntas Mas também A responder bem A todas as situações Todas não Também já é demais As situações Que acontecem No nosso cotidiano É O que que O seu Minha Noite Pode Dar de dica Pode receitar Para que a pessoa Consiga estar Ouvindo mais A si mesmo Para ser autêntica Em primeiro lugar Moço Sim Reconhecer A tua personalidade Aceitar a tua personalidade Moço Segundo lugar Esvaziar a mente Às vezes Às vezes é bom Esvaziar a mente A partir do momento Que você esvazia a mente Você vai perceber Coisas Pensamentos Que passam Na tua cabeça Muitas das vezes Moço Esses pensamentos Às vezes Você fica imaginando Mas é isso que eu penso É isso mesmo Essa coisa feia É É isso mesmo Entendeu moço Sim Você ser mais autêntico A tua personalidade Porque ela foi feita Foi construída Justamente Para você Passar Pelas coisas Que devem passar As pessoas que recusam Sua própria personalidade Estão recusando Moço Sua própria vida E isso não é bom Então Moço Em primeiro lugar Personalidade Segundo Às vezes Esvaziar a mente Só assim Moço Você vai expandir A consciência E se perguntar Por que Por que Por que E justamente Moço Expande essa consciência E a partir do momento Que você Consegue fazer isso Automaticamente Moço Isso daí Não é algo que ocorre Porque você quer Isso ocorre Moço Essas respostas Vão começar a ocorrer Automaticamente Esse expandir De consciência Seria também Dado A questão De Termos O entendimento De lidar Com A nossa luz E a nossa sombra Sim Porque muitas vezes Nós tentamos Abafar uma outra E o ideal Seria o equilíbrio Entre elas Exato Claro é Claro é Moço Daqui a pouco Eu tenho que Me despedir Hoje a conversa Estava dinâmica Estava indo Tão bem Tá bom Mas antes Esmeralda Vai falar com você Olha que bom Que boa oportunidade Posso gravar O que ela vai falar Não sei o que ela vai falar Moço Tá certo Então É Senhor Meia noite O que eu gosto De terminar um programa Sempre perguntando O senhor queria Falar alguma coisa E eu não perguntei A única coisa Que eu quero Colocarmos É que tenham Muita lucidez Que procurem A sabedoria Que você já possui E que portanto Moço Estamos aqui Do outro lado Sempre Auxiliano Na caminhada Evolutiva De vocês Claro é Claro é Seu meia noite Graças a Deus E muito obrigado Fique com Deus Filho O senhor Vá com ele também O senhor já está É Fique com Deus Fique com Deus Legenda Adriana Zanotto